O terceiro colocado, Gabriel Casagrande! Estou muito contente, apesar do final de semana aqui não ter sido dos melhores, um acidente ontem e hoje uma classificação desastrosa. Acabou que o meu concorrente ali na disputa pela liderança também teve problemas, eu consegui marcar uns pontos, então consegui ficar na frente dele agora. Vou comemorar um pouquinho, mas a gente ainda tem que trabalhar bastante. O carro já se mostrou que em pistas que tem poucas curvas e muitas retas a gente sofre um pouquinho mais, então a gente já sabe onde tem que melhorar e tentar manter as posições, que daí eu acho que vou ficar bem feliz no final do ano. Eu acho que até na vice-liderança que eu estava ontem, eu estava tentando ser o mais conservador possível, eu prefiro muito mais ser conservador estando em primeiro do que ter que ser agressivo estando lá atrás, então eu acho que é a posição mais confortável que eu poderia estar. E aí Tchau, tchau.